Antes de Vingadores 5, o material original pode nos revelar muito do que pode ser adaptado pela Marvel Studios pro fim da saga do multiverso. Tem diferentes realidades se juntando, tem heróis improváveis formando alianças e até versões alternativas do mesmo personagem trabalhando juntas. No que acaba sendo um fim, mas também um recomeço. O que a Marvel vai fazer pode dar um nó na sua cabeça. Olá, como vai? Tudo bem? Eu sou o Miguel Loquia e depois de muito ser especulado, é oficial. Vingadores 5 – Guerras Secretas é o último evento da fase 6 do universo cinematográfico da Marvel. Nos quadrinhos, o evento Guerras Secretas teve duas versões que são bem diferentes uma da outra. A primeira Guerras Secretas aconteceu em 1984 e é considerada a primeira mega saga da Marvel nos quadrinhos. Nela, os heróis e os vilões foram convocados por uma entidade chamada Beyonder, que promoveu uma batalha nunca antes vista nas histórias em quadrinhos. Editorialmente, essa Guerra Secretas aí foi basicamente uma ação de marketing promovida pela Marvel pra vender bonequinhos, é isso. Mas essa história teve alguns acontecimentos muito marcantes, como por exemplo, o surgimento do traje preto do Homem-Aranha, que acabou se tornando o Venom. O surgimento da Titânia, vilã da Mulher Hulk, que apareceu na série da She-Hulk no UCM. E vilões como Doutor Destino e Kang lutando juntos. Já a segunda Guerra Secretas foi lançada em 2015 e funcionou como meio que um reboot pro universo da Marvel nos quadrinhos. Foi uma história que lidou demais com universos paralelos e com o multiverso. Como o nome Saga do Multiverso denomina a atual fase da Marvel nos cinemas, é muito provável que pelo menos a maior parte da adaptação de Guerras Secretas seja baseada na segunda versão das Guerras Secretas das HQs. Ainda mais considerando que incursões foi uma coisa muito mencionada no filme Doutor e Senho no Multiverso da Loucura já. E é um termo que foi muito mencionado nas histórias antes dessas Guerras Secretas de 2015. Então é conhecendo essa história que nós vamos conseguir prever o que pode estar por vir. Já se inscreve aí no canal, ativa as notificações pra me dar uma força, não custa nada. E eu adoraria ter a sua companhia aqui comigo, não só nesse vídeo, mas também nos próximos vídeos. Já se inscreveu? Se você já faz parte da família Loucura, meu muito obrigado. Meu grande abraço é por você que nós estamos sempre aqui. Mas enfim, vamos falar sobre Guerras Secretas. Essa história começa de onde o enredo da história Time Runs Out acaba. A história Tempo Esgotado, que aconteceu nas páginas dos Vingadores e dos Novos Vingadores. Os membros dos Illuminati, incluindo alguns que fazem parte dos Vingadores, descobrem que existe alguma coisa errada com a estrutura básica do universo. E eles tentam impedir a destruição do planeta. Uma coisa que parece inevitável. Eis então que vemos o Doutor Destino, Doutor Estranho e o Homem Molecular. Um vilão um tanto quanto secundário da Marvel, mas que nessa saga aqui ganha muita importância. E você já vai entender porquê. Eles três estão juntos em uma última tentativa de salvar não o planeta, mas todo o multiverso, confrontando os Beyonders. Uma raça de seres que logo vamos conhecer mais, mas que estão exigindo saber quem é que ousava ficar diante deles naquele momento. Ali, o multiverso inteiro estava morrendo. E só restavam dois universos. Os universos conhecidos como a Terra 1610, que é o universo Ultimate da Marvel, e a Terra 616, que é o universo principal da Marvel. E uma incursão está acontecendo entre esses dois universos. Ou seja, essas duas realidades estão se colidindo no planeta Terra. Os dois planetas Terras estão se chocando. Enquanto isso, heróis das duas Terras se enfrentam, lutando entre si, tentando destruir o mundo um do outro, para salvar o seu próprio mundo. E de um lado, o Senhor Fantástico da Terra 616 seleciona heróis e cientistas importantes na tentativa de salvar uma pequena porção da humanidade, com uma espécie de nave-bote salva-vidas. E do outro lado, o Criador, que é o Senhor Fantástico da Terra 1610, a Terra Ultimate, tem um plano de salvar a si mesmo e a Kabbalah, que é uma sociedade secreta de supervilões. Uma espécie de versão oposta, uma versão negativa dos Illuminati. O Criador, então, envia uma superarma para a Terra 616, destruindo assim a Torre Stark e matando vários heróis. O caos é generalizado e ninguém sabe muito bem o que fazer. Afinal de contas, os heróis deveriam estar lutando lado a lado, e não uns contra os outros. Mas esse é o ponto-chave das guerras secretas. Existe morte e destruição para todos os lados, e cada um faz o possível para salvar o próprio mundo. Não interessa se eles são heróis ou vilões, é cada um por si. É muito interessante teorizar como isso pode ser adaptado para os cinemas também. Porque como nós vimos, incursões também foram muito mencionadas em Doutor Estranho 2. Então, eventualmente, antes até talvez do filme Vingadores Guerras Secretas, nós vejamos alguma incursão acontecer. E vejamos heróis de realidades alternativas se enfrentando para proteger a própria realidade. Esse tipo de caos generalizado aqui, com heróis e vilões de diferentes realidades se enfrentando, deve se repetir nos cinemas e deve ser épico. Aqui nessa história, nós vemos os heróis dando o máximo de si, com destaque, por exemplo, para o Ciclope, o líder dos X-Men, que até se junta à Força Fênix, na esperança de conseguir salvar o próprio mundo. Mas é claro que não consegue. O Miles Morales, então, o Homem-Aranha do Universo Ultimate nessa época, escala o Edifício Baxter, a sede do Quarteto Fantástico, Enquanto o Reed Richards está realizando os últimos preparativos no bot salva-vidas, usando a ajuda do mutante chamado Dobra, que possui a habilidade de teletransporte para trazer o máximo possível de pessoas para dentro da nave. Agora, eles estão no centro da incursão. Os mundos começam a ruir, e o bot salva-vidas sofre danos graves na estrutura quando decola. E Reed Richards observa sua família sendo arremessada para fora, sem condições de serem salvos. Todos são destruídos pela incursão. Os mundos colidem, e tudo fica branco. Depois preto, como se a história acabasse. Fosse o fim definitivo. Os heróis perderam. O mundo perdeu. O universo perdeu. Ou melhor, o multiverso perdeu. É o fim definitivo. A história já começa assim. Acabou de vez. Já era. Mas também é só o começo. Antes de continuar, eu preciso te mandar um recado do NordVPN. Isso porque a gente tem usado a internet cada vez mais para fazer tudo. É claro que muita gente trabalha de casa, mas mesmo se você só assiste filme em serviço de streaming, ou faz compra online, você mesmo agora está assistindo esse vídeo pela internet. E tudo, tudo que a gente faz na nossa vida, envolve a internet. E por isso, é extremamente importante contar com a proteção de um serviço de VPN para não correr o risco de ter os seus dados vazados por aí. Que se isso acontecer, é uma dor de cabeça. E o risco é ainda maior se você usar Wi-Fi público. Seus dados ficam completamente expostos. E outra, você está aí pensando que vai acessar um site e só por colocar o seu navegador no modo anônimo, você vai estar protegido? Não está nada. Isso não te protege de nada, tá? Só esconde o seu histórico mesmo. O que te protege mesmo é a NordVPN. NordVPN oculta o seu IP, que é a sua localização virtual, evitando de você ser rastreado por bisbilhoteiros e principalmente te protegendo de ataques feitos por hackers. Sabe aqueles anúncios chatos que aparecem nos sites e que muitas vezes escondem um vírus? Pois bem, o NordVPN bloqueia aquilo também. Sem contar que com ele, se você quiser assistir a um programa, um filme ou uma série de algum serviço de streaming, que por acaso foi retirado do catálogo ou não está disponível mais no Brasil, caramba, onde é que está isso? E aí você precisa assinar outro serviço de streaming para ver isso porque foi parar em outro lugar? Opa! Com o NordVPN, você também pode acessar o endereço online de outro país e acessar todo o catálogo do mesmo serviço de streaming em outro país. E a gente sabe que cada país tem a sua própria biblioteca de filmes, né? Só isso já vale muito a pena e pode ser uma baita economia de dinheiro. Ah, mas usar VPN deve ser muito chato, burocrático. Você pode pensar, né? Isso é porque você ainda não conhece a NordVPN. Dá uma olhada que eu garanto que você vai ver como é fácil e prático. Acesse nordvpn.com.br Miguel Loquia para ter um plano de 2 anos com uma oferta exclusiva de mais 4 meses bônus grátis. É livre de riscos com a garantia de reembolso de 30 dias da NordVPN. Clica aí, vai lá conhecer, vale a pena. Valeu NordVPN e vamos continuar. Que logo a gente vê o Doutor Destino. O Doutor Destino, no momento que eu tô gravando esse vídeo, ele ainda não apareceu no universo cinematográfico da Marvel. Mas quando aparecer, ele tem que ter muito destaque. Porque aqui nas Guerras Secretas, ele fez o que parecia ser impossível. Ele salvou o que podia do multiverso, juntando vários pedaços em um único mundo. Esse novo lugar, formado como se fosse uma colcha de retalhos, de fragmentos do multiverso, recebe o nome de Battleworld, ou Mundo Bélico. Aparentemente, alguns anos já se passaram. E os habitantes desse novo mundo não sabem o que aconteceu com relação à incursão e às ações do Doutor Destino. Eles simplesmente veneram o Victor Von Doom como um deus imperador que reside em seu castelo, sentado lá no seu trono da Árvore do Mundo. Nós somos, então, apresentados à tropa Thor, uma espécie de força policial formada por várias versões do deus do trovão, que é responsável pela manutenção da paz sob o comando do seu deus Doutor Destino. Do reino de Utópolis, Alex Power, o Graviton, é levado para analisar um objeto que surgiu depois de um terremoto. E esse objeto é nada mais, nada menos que o bot salva-vidas da Terra 1610, a Terra Ultimate. Só que você lembra quem é que estava construindo o bot da Terra Ultimate, né? Não eram os heróis, não. Valéria, filha do Reed Richards e da Sue Storm, que estavam no mundo bélico, diz para o Doutor Estranho que essa nave recém-descoberta parece ser muito mais antiga do que a idade da Terra. E eles descobrem que há uma brecha no mundo bélico de onde essa nave caiu. Doutor Estranho, então, impõe uma quarentena ao redor do local da descoberta e envia o velho Thor. E o Thor recém-chegado para lá, para que enviem a nave de volta de onde ela veio. Ao abrirem a escotilha da nave, o jovem Thor foge para contar o que encontrou. Mas o velho Thor é morto por lanças. De dentro da embarcação, surge a cabala. Thanos, Namor, o criador, que é o Reed Richards, enlouquecido do Universo Ultimate, e uma porção de terríveis vilões. O Doutor Estranho, então, conta sobre o surgimento da nave para o Doutor Destino. E os dois conversam próximos a uma estátua do Homem Molecular. Eles estão ali relembrando como o Destino enfrentou os Beyonders e conseguiu salvar vários fragmentos de mundos que estavam sendo destruídos. Nesse momento, a gente descobre que no mundo bélico, só dois personagens conseguem lembrar de tudo o que aconteceu. O próprio Doutor Destino e o Doutor Estranho, que agora é o xerife desse novo mundo. Destino, então, viaja para o local do descobrimento da nave e encontra o velho Thor morto. Ele usa os seus poderes e descobre que não estão mais sozinhos nesse novo mundo e manda membros da tropa Thor para investigarem a situação. Mas daí lá, quando todos os Thors se retiram, Doutor Estranho pede para que Miles Morales saia do esconderijo. E o Homem-Aranha revela que entrou na nave pouco antes do seu planeta ser destruído. O Doutor Estranho se surpreende quando descobre que o Miles Morales lembra de tudo o que aconteceu. Na ilha de Agamotto, Santuário do Doutor Estranho, o Stephen Strange explica para o Miles Morales sobre o mundo bélico e mostra para ele algo que descobriu e manteve escondido do Doutor Destino por muito tempo. Uma nave, o outro bote salva-vidas. Thor abre a escotilha e os sobreviventes da Terra 616 saem do êxtase, se revelando quando a porta da nave é aberta. O Stephen Strange então descobre que eles são os heróis da sua mesma linha temporal e coloca todos à par da situação. Eles tinham ficado desacordados por 8 anos e Deus salvou a todos criando aquele novo mundo. Quando o Reed Richards pergunta quem é esse Deus que ele tanto fala, o Doutor Estranho responde esse Deus é o Doutor Destino e todo mundo fica chocado com a resposta. O Senhor Fantástico irritado pergunta como é que o Doutor Estranho permitiu, mesmo tendo encontrado o bote há 3 anos que eles ficassem todo esse tempo adormecidos. E o Stephen Strange responde simplesmente que é porque o Doutor Destino é muito bom em interpretar Deus. Enquanto isso, a tropa Thor encontra a Kabbala no reino de Utópolis e exige respostas. Mas a resposta que eles conseguem é a batalha. Os vilões são muito poderosos e não tem dificuldade em lidar com as variantes do Deus do Trovão. Já na Ilha de Agamotto, o Doutor Estranho explica para os sobreviventes sobre os Beyonders que aqueles seres lá que nós vimos no início da história, eles eram os responsáveis por destruir os mundos. E o Doutor Destino, na verdade, conseguiu derrotá-los, tomando os poderes deles e criando assim aquele novo mundo. O Doutor Estranho então justifica por que ficou aquele tempo todo ao lado do Doutor Destino. porque independente dos seus interesses e da sua vontade, Victor Von Doom era muito poderoso e por isso reinava sobre o mundo bélico. O Miles Morales pergunta se todo mundo do seu mundo se foi e o Doutor Estranho diz que nem todos e pequenas porções foram salvas de regiões distintas. Desde Nova York até Wakanda, por exemplo. Enquanto isso, uma versão do Thor com cabeça de javali relata ao Imperador Destino o que encontrou em batalha e a sua descoberta sobre a cabala. Doutor Estranho e os heróis chegam ao campo de batalha. Doutor Destino observa tudo por meio de projeções e quando a vista de Reed Richards também se teletransporta para o local e libera todo o seu poder contra todos ali presentes. Porque vamos lembrar, Doutor Destino odeia o Reed Richards e eu quero muito ver essa dinâmica nos cinemas. O Ciclope ali com o poder da Fênix ataca o Doutor Destino que cai de joelhos. O Mutante parece estar em vantagem, só que o Imperador se recupera e quebra o pescoço do Scott Summers para se sentir o nível do poder do Doutor Destino naquela situação. Nem a Fênix é capaz de enfrentar ele. Doutor Estranho usa uma magia que teletransporta todos os heróis para longe do campo de batalha. Doutor Destino não gosta nem um pouco disso e simplesmente mata o Doutor Estranho com uma explosão de energia. Eis que acontece um funeral para o Doutor Estranho bem no dia seguinte porque a morte dele é mantida em segredo pelo próprio Doutor Destino. Von Doom encontra Valéria que é a quem ele trata como se fosse a própria filha e diz que ninguém vai escapar do seu julgamento deixando ela encarregada de encontrar os verdadeiros responsáveis pela morte do Doutor Estranho. Lógico que sem revelar que ele tinha matado o Doutor Estranho. Esse mundo bélico para o Doutor Destino era o paraíso porque ele não só estava governando um planeta que era tudo que tinha restado do multiverso como também ele tinha pego para ele próprio a família do Reed Richards. E o Doutor Destino sempre foi um talarico ele queria ele queria ter a família do Reed Richards. Agora do lado da estátua do Homem Molecular estava uma estátua do Mago Supremo só para sentir a ironia da situação. O Doutor Destino então abre um portal localizado embaixo de uma das estátuas onde ele encontra o Homem Molecular em pessoa. O Homem Molecular estava vivo e ocorre uma cena de diálogo bem interessante onde eles discutem e lembram de quando confrontaram os Beyonders. Os Beyonders são uma raça alienígena praticamente onipotente vinda de uma dimensão fora do multiverso e que tinham como parte do seu experimento máximo criar uma singularidade em todas as realidades através do Homem Molecular. Lembram que a gente conversou que os Beyonders estavam afim de destruir o multiverso? Os Beyonders estavam de saco cheio de toda a realidade e queriam destruir tudo agora. A forma que eles encontraram para destruir tudo foi basicamente criar o Homem Molecular e usar o Homem Molecular como uma espécie de bomba que quando morresse cada Homem Molecular o seu universo inteiro consigo e os Beyonders teriam assim a morte do multiverso sem nenhum esforço. Extremamente ardilosos é o tipo de plano que entidades mega poderosas fariam para se divertir não tem nada para fazer não tem televisão aqui num lugar mega onipotente que uma entidade mega poderosa vive vão fazer um ser que é uma bomba que vai destruir um universo e isso me leva a questionar se no UCM também vão fazer algo do tipo ou se vão fazer uma adaptação mais simples para as incursões e para o fim do multiverso como a gente sabe a Marvel nos cinemas gosta de simplificar as coisas e essa história toda dos Beyonders querendo destruir o multiverso através do Homem Molecular é uma história muito complexa e como a gente tem reparado aqui não tem nada a ver com Kang o Conquistador talvez a Marvel queira enfiar Kang o Conquistador no meio dessa história toda de incursões e de fim do multiverso mas enfim continuando os Beyonders queriam destruir o multiverso através do Homem Molecular porém o Doutor Destino e o Homem Molecular do universo principal da Marvel a Terra 616 uniram forças e começaram a matar todas as versões alternativas do Homem Molecular de vários universos antes que eles tivessem a sua morte natural evitando assim que eles explodissem os seus universos porém isso criou uma contração na linha do tempo do multiverso fazendo com que universos se encontrassem e se colidissem e esse momento de colisão ficou conhecido como incursão nos quadrinhos foi nesse momento que o Homem Molecular serviu como uma ponte para canalizar os poderes dos Beyonders para o Doutor Destino talvez no universo cinematográfico da Marvel algum vilão encontre alguma forma de usar as incursões para ganhar poder também será teorizando aqui continuando a história o Victor Von Doom informa então para o Homem Molecular que foi ele que matou o Doutor Estranho e o Homem Molecular não se surpreende e diz que Victor Von Doom pode ter dado início a algo que pode derrubar os dois enquanto isso Valéria organiza um grupo de busca para encontrar os intrusos e nós descobrimos onde cada um foi parar com a magia de teletransporte do Doutor Estranho a poderosa Thor acaba se infiltrando na tropa Thor Pantera Negra e Namor vão parar no Egito Capitã Marvel é transportada para o reino do Senhor Sinistro Cisne Negro acaba no lar do Doutor Destino Thanos vai parar no outro lado dos muros que protegem o mundo bélico conhecido como o Escudo e finalmente o Senhor das Estrelas e Miles Morales vão parar no reino de Manhattan três semanas se passaram e Valéria diz que não teve sucesso na sua busca encontrando só dois intrusos Cisne Negro revela para o Doutor Destino serem Corvus Grave e próxima meia-noite membros da Ordem Negra de Thanos o Senhor Fantástico e o Criador se unem para encontrar a fonte do poder do Imperador Deus Destino e enviam os dois homens-aranha Peter Parker e Miles Morales para se infiltrarem no castelo do Doutor Destino lá eles encontram Valéria que também procura pela fonte de poder do pai adotivo Peter fica em choque ao reconhecê-la mas a Valéria não faz ideia de quem ele seja a garota mostra o caminho mas diz que não vai com eles porque já tem a resposta de que precisa pois descobre que ninguém de uma das naves foi responsável pela morte do Doutor Estranho ela já sabia a verdade Miles e Peter entram no portal onde Destino mantém um homem molecular escondido o vilão tem fome e Miles dá para ele um hambúrguer que ele tinha guardado todo esse tempo é nojento mas é o suficiente para o homem molecular revelar que ele é a verdadeira fonte do poder do Doutor Destino nesse meio tempo alguém chamado O Profeta forma um exército contra o Imperador Destino e derruba alguns reinos Victor Von Doom ordena então que os seus barões lidem com a situação o Senhor Sinistro Rainha Goblin Apocalipse e o Maestro só isso enquanto isso Namor e Pantera Negra incrivelmente não se mataram e chegam à Ilha de Agamotto a história desses dois personagens é antiga nas HQs e é triste até imaginar que nós não vamos ver essa interação nos cinemas mas lá onde eles estavam que era o lugar do Doutor Estranho eles encontram itens poderosíssimos que o xerife Strange coletou ao longo dos anos incluindo um dispositivo que pode teletransportar alguém para onde quiser além de revelar a sua verdadeira natureza e também nada mais nada menos que uma manopla do infinito completa com as joias do infinito Thanos conversa com uma estrutura rochosa que forma o escudo e nós descobrimos que aquela estrutura rochosa se trata de nada mais que uma versão alternativa e gigantesca do Ben Grimm o Coisa do Quarteto Fantástico Thanos conta tudo para ele sobre o mundo que foi deixado para trás e sobre o multiverso destruído e consegue convencer o Coisa a se levantar contra o Imperador Destino fazendo com que o escudo do mundo bélico caia agora eu recomendo a você se segurar porque é batalha atrás de batalha e as coisas acontecem muito rápido o Profeta se revela Maximus um inumano que marcha com seu exército para o castelo do Doutor Destino mas as suas tropas não resistem a Capitã Marvel agora aparentemente lutando do lado do Senhor Sinistro derrota a Rainha Goblin e nesse momento a gente não sabe se a Carol Danvers é boa ruim ou se ela só está completamente confusa Apocalipse então luta contra o Senhor Sinistro e o derrota a tropa Thor se junta a batalha contra o Imperador Destino já que a Jane Foster conseguiu convencer seus companheiros Thors a lutarem contra o seu Deus o Maestro também entra em cena com seu exército de Hulk destruidores de mundos e é um caos agora é uma mistura de pessoas que conhecem a verdade sobre o Doutor Destino e eles querem simplesmente lutar você provavelmente deve estar muito confuso peraí como é que isso tudo aconteceu? lembra que passaram três semanas nessa história? no meio dessa mega saga a Marvel lançou várias outras histórias paralelas e no meio dessas histórias paralelas todos esses personagens tiveram as suas próprias histórias e eu teorizo que uma coisa similar vai acontecer nos cinemas do tipo a Marvel vai lançar esses filmes Vingadores Dinastia Kang e Vingadores Guerras Secretas mas talvez entre um e outro vão sair filmes e séries que vão contar histórias de personagens que vão se conectar diretamente ao desfecho de guerras secretas e eu estou falando de conexões até maiores do que conexões que aconteceram em Vingadores Ultimato mas enfim os dois Reed Richards decidem que essa batalha maluca é uma distração perfeita para eles se infiltrarem no castelo do Doutor Destino então pedem para o Peter Quill pilotar a nave sem ser detectado para eles pegarem a coisa mais valiosa que restou do multiverso o Senhor Fantástico comunica a decisão ao Pantera Negra e ao Namor e pedem para que também deem o prosseguimento ao plano o T'Challa reúne um exército de variantes do Pantera Negra e usando o seu título de Rei dos Mortos convence um exército de zumbis a se juntarem a ele na luta contra o Doutor Destino é um poder sinistríssimo do Pantera Negra sendo usado aqui eu quero algo assim nas telonas também as batalhas seguem a todo vapor com mortes e destruição enquanto o Senhor das Estrelas consegue colocar os dois Reed Richards para dentro do castelo o maestro desafia Doutor Destino para uma luta corpo a corpo mas é interrompido pela chegada do Coisa a versão gigantesca do Ben Green que destrói tudo o que encontra pelo caminho mas Franklin Richards surge ali e para quem não sabe Franklin Richards é o filho do Reed Richards com a Sue Storm e é um dos mutantes mais poderosos de todo o universo Marvel tanto é que ele surgiu ali simplesmente montado no Galactus para enfrentar o Coisa só que quando Ben Green descobre que o garoto é o Franklin Richards o filho do seu melhor amigo ele se recusa a lutar e permite que o Galactus o destrua a mulher invisível vendo aquilo não crê no que acontece e fica desolada sendo consolada pela filha que pede que a mãe siga a ela enquanto isso o Cisne Negro encontra o Senhor das Estrelas dentro do castelo do Doutor Destino e os dois lutam Peter Quill é facilmente derrotado mas percebendo onde ele se encontrava ao lado da árvore do mundo Senhor das Estrelas espeta o seu palito de dentes na Yggdrasil que imediatamente se transforma em um Groot gigantesco que coloca o castelo do Doutor Destino abaixo a Valéria leva Susan Storm até a sala secreta do Homem Molecular e elas acabam encontrando os dois Reed Richards uma reunião de família multiversal de volta ao campo de batalha o Doutor Destino em pessoa resolve finalmente se juntar à luta Thanos surge e desafia Destino que simplesmente soca o Titã Louco e arranca o seu esqueleto para fora do corpo num movimento que parece muito Mortal Kombat e então surge um portal no meio do campo de batalha trazendo o exército de zumbis com Namor e Pantera Negra em posse da Manopla do Infinito proclamando que esse era o fim do reinado do Victor Von Doom Pantera Negra usando a Manopla transforma o Destino em gelo e Namoro destrói com seu tridente mas você achou que ia ser fácil assim? não mesmo o Destino então começa a se regenerar e acerta os dois com o poder dos Beyonders enquanto isso a Susan não reconhece o Senhor Fantástico e acusa ele de assassinar o Doutor Estranho mas acaba descobrindo a verdade que o Stephen Strand foi morto pelo próprio Doutor Destino os dois Reed Richards se encontram com o Homem Molecular que pergunta se por acaso eles trouxeram comida o Criador então aprisiona o Senhor Fantástico em uma bolha temporal que começa a involuir o Reed Richards até um macaco mas o Homem Molecular liberta o Senhor Fantástico e deixa o Criador em pedaços novamente no campo de batalha o Doutor Destino está levando a melhor sobre o Pantera Negra mesmo ele em posse da Manopla do Infinito mas o T'Challa sorri e Victor Von Doom descobre que isso tudo era uma distração se teletransportando imediatamente para a sala do Homem Molecular Destino percebe então que o Homem Molecular não é mais a sua fonte de poder e ao perguntar por que que ele estava fazendo isso recebe a resposta você não me trouxe algo para comer? não então isso faz de vocês dois iguais por isso retira a maioria dos poderes do Destino para que o confronto entre os dois seja justo então finalmente vemos uma luta entre o Senhor Fantástico e Doutor Destino só que por ter sido onipotente por tanto tempo Von Doom já não sabia mais como lutar enquanto os dois lutam e desejam a morte um do outro Destino confessa que o Reed Richards faria um trabalho muito melhor com os poderes dos Beyonders eis então que o Homem Molecular resolve atender aos pedidos e transfere os poderes dos Beyonders para o Senhor Fantástico e em seguida simplesmente explode novamente vemos o fim de tudo T'Challa usa a joia do tempo e se teletransporta para Wakanda levando tecnologia para o seu povo se tornar mais avançado do que qualquer outro lugar no mundo e esse é realmente o fim fim do mundo bélico do Deus Destino de tudo até vermos o cenário oito meses depois agora na terra Prime do universo Marvel tudo muito confuso o Homem Molecular agradece o Miles Morales pelo hambúrguer e diz que está devendo uma a ele Homem-Aranha Peter Parker surge e descobrimos que agora os dois Homens-Aranha vivem no mesmo universo indo juntos para a cidade de Nova York vemos Franklin Richards como alguém que consegue construir mundos e o Senhor Fantástico agora com os poderes de um Deus os dois juntos agora fora do universo construindo universos inteiros apenas com pensamento e Franklin pergunta se eles não são mais super-heróis e o Reed Richards responde que não mais pelo menos por enquanto depois dessas guerras secretas depois do multiverso ser destruído e do mundo bélico ser construído e destruído de novo o multiverso da Marvel foi reconstruído pelo Quarteto Fantástico e reconstruído de uma forma que heróis de universos diferentes passaram a integrar o mesmo universo e novas versões de heróis puderam surgir a mesma coisa pode acontecer com a Marvel nos cinemas será que vai? comenta aqui o que você acha vamos teorizar a respeito aqui do lado tem outros vídeos que você já pode assistir muito obrigado pela sua companhia fenomenal nesse vídeo incrível vocês são demais loquias eu sou Miguel loquia e a gente se vê na próxima que vocêwaye us aqui o